Os caixões de dezenas de migrantes mortos no naufrágio de domingo na costa sul da Itália e na região da Calábria foram colocados na passada quarta-feira num estádio com acesso aos familiares das vítimas mortais. A desolação dos sobreviventes e familiares das dezenas de migrantes que morreram no naufrágio ressoou no estádio quando o recinto foi aberto. Os caixões de dezenas de migrantes mortos no naufrágio de domingo na costa sul da Itália na região da Calábria foram colocados na passada quarta-feira num estádio com acesso aberto aos familiares das vítimas mortais, segundo as agências internacionais. Os caixões foram dispostos em fileiras no estádio da cidade de Crotone, cada um dos quais com um ramo de flores em cima. O lamento dos sobreviventes e familiares das dezenas de migrantes que morreram no naufrágio ressoou no estádio quando o recinto foi aberto. O balanço do naufrágio mais recente dá conta de 67 mortos. A embarcação partiu da Turquia e acabou por naufragar perto de uma praia da Calábria durante a madrugada de domingo. Cerca de uma hora antes do barco embater, vários passageiros telefonaram aos seus amigos e familiares na Europa para lhes contar de forma entusiasmada que já conseguiam ver Itália, segundo o testemunho de alguns dos familiares dos migrantes. Segundo a informação divulgada pela TSF, a Patrulha da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex, avisou sábado à tarde as autoridades italianas para a presença no Mediterrâneo desta embarcação. Ao que tudo indica, a Patrulha da Frontex, que seguia num avião, enviou a mensagem ao ponto de contato nacional das Forças de Segurança Italianas e ao Centro de Operações da Guarda Costeira sobre uma embarcação que navegava sem problemas, com boa flutuabilidade e uma única pessoa visível no convés. Já a guarda costeira italiana informou que, após ser alertada, comunicou com um outro navio próximo para proceder à intersecção da embarcação. No entanto, várias horas se passaram sem que o barco fosse detectado, segundo o relato divulgado pelas autoridades italianas. Segundo o mesmo comunicado, as autoridades costeiras italianas começaram a receber chamadas telefónicas de pessoas em terra, alertar para a existência de um barco em perigo a poucos metros da costa, dando-se então o início ao processo de coordenação entre as diferentes forças de segurança. O órgão de segurança explicou ainda que esta foi a primeira informação de emergência recebida pela guarda costeira em relação à embarcação avistada pelo avião da Frontex, esclarecendo assim que nenhuma das chamadas partiu do navio em perigo.